Olha, eu aqui de novo com vocês, minhas bonitas e meus bonitos. Bom dia! Hoje estamos entrando no nosso quarto dia da nossa dieta. Vou tomar meu café da manhã com leite desnatado, requeijão light, o meu adoçante, três biscoitinhos creme cracker com a camada fina de requeijão e o meu cafezinho com leite, que eu adoro. Começando o nosso dia com muita disposição, muita força de vontade e alegria também, porque é muito importante sermos felizes, nos amar sempre. Não deixar nenhuma pessoa negativa coloque a gente para baixo. Não vale a pena. Não absorva aquilo que te faz mal. Faz tipo assim, entra no ouvido e sai no outro. Particularmente, eu nem deixo entrar no meu ouvido e sair no outro. baixo. Bate e volta. Bom, hoje não vou caminhar, nem andar de bicicleta. Ah, pensaram que eu não ia fazer uma atividade física? Vou sim. Vou fazer o meu simulador de caminhada. Bom pessoal, tem beijos para mandar. beijos para Andréia Kubik. Beijos para você, minha bonita. Também para minha amiga, as minhas duas amigas, que eu tenho muitas, graças a Deus. A Noninha e a Gaída da loja da fábrica Delipe Jeans. Beijo para vocês, minhas bonitas. E daqui a pouco, eu volto. Vamos almoçar? Para o nosso almoço hoje, eu fiz uma abóbora cozida, alface, milho que eu amo. Aí eu ganhei umas espigas de milho, cozinhei e tirei os milhos que coloquei. Ah, e esse bifinho hoje é de porco feito na churrasqueira. Hum, delicioso. Vamos provar? A próprio almoço. A próprio almoço. Hum. 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 lancho da tarde com iogurte, mamão, granola. Vou colocar um pouquinho de iogurte para dar aquele saborzinho. Vou terminar o meu lanchinho, vou fazer aquela hidratação no meu cabelo e daqui a pouco eu volto no nosso jantar. Bom gente, agora nós vamos jantar. Eu fiz um omelete com queijo em Minas, coloquei uma cebolinha, coloquei o meu mix de ervas também para dar aquele saborzinho e uma saladinha de alface, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Bom, eu digo de vocês, quando eu era gordinha, eu não gostava de tirar fotos, eu sentia muita vergonha de mim. Então, assim, as únicas fotos que eu tenho são essas, que até porque, depois dessa época aqui, eu ainda fiquei mais gorda ainda. Aí eu passei a sentir mais vergonha de mim. Mas, hoje, se vocês pedirem fotos minhas, eu tenho um monte. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do meu passo a passo, da minha dieta, da minha perda de 35 quilos. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, deixem nos comentários. Se quiserem também fazer sugestões, façam sugestões também. E tem mais beijos para mandar. Para Marta Mendes, beijo para você, bonita. Andréia Nunes, beijos para você também, Andréia Nunes. Helena Alves, de Juiz de Fora, beijo para você, bonita. E a Nádia, um beijo para você, Nádia. Bom, pessoal, não deixe de dar o seu joinha, se inscrever no meu canal, compartilhar meus vídeos com suas amigas, seus amigos. Conto muito com o apoio de vocês. Me sigam também nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no Instagram. E até a próxima.